Nós, eu reuni o colégio de líderes, parte daqueles que puderam estar presentes, a mesa diretora, para que pudéssemos ter uma posição da Câmara dos Deputados em relação à votação de ontem. Claro que num colegiado com muitos partidos existem muitas posições, mas acho que há uma posição que é muito forte, muito convergente, pelo menos da maioria, da grande maioria dos parlamentares, que é a nossa clareza, a nossa certeza que na noite, nessa madrugada, nós cumprimos o nosso papel constitucional, democrático, de, entre tantas matérias, votar o projeto 4850, que votamos ontem. Nós, há meses, estamos discutindo essa matéria numa comissão especial, por lá passaram centenas e centenas de pessoas da sociedade, uma sociedade civil, membros do poder, agentes públicos, que discutiram de forma democrática essa matéria, que na semana passada foi aprovada por volta de uma e meia da manhã na comissão especial, em nenhum momento foi questionado a votação ter acontecido naquela madrugada. A matéria veio à votação para o plenário e a discussão ocorreu desde a quarta-feira passada até a noite de ontem, quando eu anunciei a todos que nós votaríamos essa matéria na terça-feira. Nos nossos gabinetes, de cada um de nós, certamente, cada um de nós recebeu representantes da sociedade civil, representantes do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, da OAB, discutindo essa matéria que é tão importante para a sociedade brasileira. E todos deram a sua opinião para cada um dos deputados, para cada um dos líderes. Na presidência da Câmara dos Deputados, todos, de forma democrática, passaram pelos nossos gabinetes e deixaram a sua opinião. Agora, a partir daí, a partir do momento em que essa presidência começou os trabalhos de votação, a partir daí a decisão cabe a cada um dos deputados e cada um das deputadas. O processo de debate foi legitimado por todos e o resultado precisa ser legitimado por todos. Exato por apenas um motivo, porque se o processo de discussão é legítimo, o resultado, independente de estar aquilo que nós individualmente acreditamos que seja o melhor, o resultado precisa ser respeitado, porque, numa democracia, nós precisamos sempre, no plenário, constituir as nossas maiorias. E quem é minoria precisa respeitar aquilo que a maioria construiu nesse plenário. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar que esse processo, que foi feito de forma participativa, onde a sociedade nos exigiu, por dúvidas que tinham em relação à tal anistia que nós queríamos votar, nos exigiu que a votação fosse feita de forma nominal. E todos os líderes de todos os partidos concordaram que, na noite de ontem, cada uma das votações, mesmo aquelas que tinham acordo, fossem feitas uma a uma e cada deputado deixando registrado o seu voto. Então, a votação, todas as votações foram legítimas, democráticas, e representaram a vontade da maioria desse plenário. Eu tenho muita clareza, muita certeza, que, no sistema democrático, nós precisamos sempre trabalhar de forma harmônica com os outros poderes, mas nós temos a independência para legislar. E essa independência para legislar, ninguém vai subtrair de cada um de nós. Aqueles que queiram participar do processo legislativo, que é cativante, que é apaixonante, em 2018 nós teremos eleições. Podem participar e estar aqui conosco, discutindo as matérias e aprovando as matérias. O que nós não podemos aceitar é que a Câmara dos Deputados se transforme num cartório carimbador de opiniões de partes da sociedade que são democráticas, que são respeitadas, mas que a Câmara dos Deputados tem toda a legitimidade para ratificar ou para modificar ou para rejeitar. Nós não somos obrigados aqui a aprovar tudo que chega nesse plenário. Aqui, muitas vezes, e isso eu lembrei aqui no meu discurso, quando eu virei deputado a primeira vez, eu me lembro que o meu pai me disse que, Rodrigo, na Câmara você aprende a ter muita paciência, porque na Câmara a gente ganha e perde todo dia. E essa é a maravilha da democracia, a gente aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a respeitar a maioria, aprender a respeitar a minoria, é isso que engrandece a cada um de nós e fortalece o Parlamento brasileiro. Então, eu quero agradecer a cada um dos deputados aqui presentes pela votação de ontem. A gente sabe que a comunicação desse tema não é simples, porque com o desgaste que a classe política vive, é muito mais fácil nos agredir com informações que muitas vezes não são verdadeiras, mas como cada um de nós aqui tem a convicção dos seus votos, dos seus atos, eu não tenho dúvida nenhuma que nós ontem, apesar de qualquer crítica, nós ontem colocamos o Parlamento mais uma vez no seu lugar. Presidente, só um minutinho, deputado. Só um segundo, presidente. Antes do senhor encerrar, deixa concluir. Então, ontem, a Câmara dos Deputados exerceu aquilo que tem de mais importante, que é o voto. E nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão das nossas prerrogativas, respeitando a prerrogativa de todos os outros. Nós respeitamos o Poder Judiciário quando ele toma a sua decisão, nós respeitamos o Poder Executivo quando toma as suas decisões e respeitamos quando os agentes públicos tomam as suas decisões. Ninguém sai daqui para uma repartição pública para reclamar da decisão tomada por qualquer agente público. Nós respeitamos e temos a certeza que esse Parlamento precisa ter o mesmo respeito. E acho que ontem nós exercemos o nosso papel de forma transparente, de forma clara. E tenho certeza que, apesar das críticas, o Parlamento mostrou mais uma vez que não abre mão da sua prerrogativa, que respeita a opinião da sociedade, a crítica, que discute os temas apresentados aqui, mas o voto aqui se constitui maioria. Se constitui maioria por um campo, por um lado. E muitas coisas esse plenário aprovou ontem. Apesar de estarem dizendo que nós caracterizamos o projeto, muitas coisas foram aprovadas, sim, na noite de ontem. Muitas coisas importantes, outras que nós considerávamos, que a maioria do plenário considerou que não estava respeitando o Estado Democrático de Direito, foram rejeitadas. E é isso que cabe ao Parlamento Brasileiro. Então, deputados e deputadas, quero agradecer a cada um a votação de ontem, o trabalho exaustivo até a madrugada. Eu tinha convicção que essa era uma matéria difícil, uma matéria polêmica, e que nós precisávamos, na madrugada, nessa madrugada, terminar a votação, para que, a partir de hoje, o Senado possa se debroçar e tomar as suas decisões. E, de forma nenhuma, nós estamos aqui sem ouvir críticas. Aliás, a casa que melhor ouve críticas é o Parlamento. Nossas portas estão sempre abertas, os nossos gabinetes abertos, para ouvir as críticas, para refletir e para avançar. É isso que todos nós estamos fazendo e é isso que nós devemos fazer sempre, respeitar as prerrogativas do Parlamento e, mais do que isso, a nossa democracia, que é feita do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem o Poder Legislativo, nós sabemos o que poderá vir. Nós sabemos que, sem o sistema democrático, o sistema que nós teremos, que nós teríamos, e tivemos no passado, é um sistema que nenhum de nós quer que o Brasil volte a tê-lo. Então, quero agradecer e dizer de forma bem clara, depois da reunião de líderes, que a Câmara dos Deputados vai continuar legislando, vai continuar ouvindo a sociedade e, mais do que nunca, vai continuar dialogando com os poderes, porque o nosso papel institucional é exercer a independência da Câmara e, de forma harmônica, conseguir construir um caminho para que o Brasil saia da crise política e econômica que vive hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.